Porque Mila é foda. Inclusive, eu quero Mila aqui também. A outra, eu esqueci o nome dela. A Ludmila. Ah, que sim. Aí tem a... Ela tem a namorada, né? Ah, Laís. A Eve. A Ellen. Aí a Ellen. O casal do amor. O casal. Aí tinha um também, o Guimarães, que ia pra lá. Tiago Guimarães, que ia dormir na minha cama. Sim, por que rolou o burro? Então, House. O que aconteceu? Teve o Natal da Vila. E teve a live do Lucas, uma semana antes de Natal da Vila. Vocês lembram? A gente foi também. E aí, vinha todo mundo pro... E uma semana antes da live do Lucas, tava tendo barra. E toda essa galera do Bubu House tava na barra. Menos o casal do amor, que é de Belo Horizonte. E aí, tava todo mundo... No Natal da Vila, vamos ficar na casa do Bubu. A Mila... Eu criei uma amizade muito grande com a Mila. E ela dizendo, vamos ficar na casa do Bubu. Vamos ficar na casa do Bubu. Vai ser Bubu House. E aí, a Ellen. Vamos pra casa do Bubu. E eu, meu Deus, como é que vai caber tanta gente na minha casa? E a Ludmila com a namorada, com a esposa dela. Vamos pra casa do Bubu também. Eu disse, lascou. Mãe, vamos comprar... Nem lençol... Se disser assim, a gente forra lençol no chão. Não, não tem lençol pra forrar no chão. É, porque... É só de forrar na cama. O Javi, ele vai me entender. E quem mora sozinho, não tem. Não tem mesmo. É só um colchão e um lençol. É um prato, um carro que morreu. É, é. É só a gente, né? Eu tive que comprar tudo. Eu tive que comprar jogo de faca, de gafo, de tudo. Pra receber Mila do Tudo Ok. Do cabelo ok, maquiagem ok na minha casa. Babado. Aí, enfim, teve a live do Lucas. Na live do Lucas, eu vim... Da live do Lucas, eu vim correndo pra cá. Aí, comprei toalha. Comprei gafo, faca, tudo. Fiz uma compra de casa de novo. Fiz um chá de casa pra mim. Pra receber essa galera. Mas foi tão massa, que por incrível que pareça. Eu nem sabia que você ia perguntar isso. Mas hoje eu recebi a mensagem. Bubu, faz uma nova edição do Bubu House. Porque foi muito massa. Eles passaram uma semana quase lá em casa. Você sabia que pode virar um reality. Mas pra você ter ideia. A Ellen... É... A Ellen do Alton. Que os meninos sempre ficam lá na partida dela. Sim, sim, lá em São Paulo. Ela ficou... Ela veio aqui pra casa. E a gente fez aquele vídeo. A casa do Bubu, do Bubu. Uma produtora da Record View. Uma diretora da Record View. E disse, isso ficou muito bom. Vocês deveriam investir nisso aí. É aí. E aí, foi um projeto pra gente fazer. Só que é cada um de um canto. Tem a Isa e o Felipe, que são maravilhosos. Que é o casal do amor. É de onde eles? Eles são de BH. BH. Que conheceram os meninos na Grécia. Não sei se você lembra. Tá na minha cabeça que ele é de fora do Brasil. Mas não é. Eles são de BH. Eles estavam passando a lua de mel na Grécia. E conheceram os meninos na Grécia. Mas eles são de BH. Mas a gente tá combinando uma segunda edição. É Belo Horizonte. Que eu falo, né? Não é Belo Horizonte. Eu tenho certeza que esse ano vai ter o Natal da Vila. Eu tenho certeza. Ah, não. Se tiver o Natal da Vila... Se Deus quiser, vai ter o Natal da Vila. Certeza, vai ter a Casa do Bubu. Então vai ter a Bubu House. E, tipo... A Mila se aproximou mais de você, assim, graças à Barra ou graças ao Tiago? Não tô entendendo. Responda, calada. Então, a Barra me aproximou muito da Mila. Muito. De muita gente, velho. Mais. De muita gente. Mas eu não vou mentir que o relacionamento dela com o Tiago me aproximou mais ainda. Por quê? Ele é a flecha do Lucas com o Carlinhos. Agora foi a flecha do Tiago com a Vila. Pior que não. Eu fiquei chocado quando eu vi esses dois se pegando na Barra. Foi não, foi? Eu não fui não o cupido deles dois, não. Eu fiquei chocado quando eu vi eles dois se pegando. Inclusive, eu tenho um acervo deles dois aqui. Que às vezes o Spam Clube diz, poste alguma coisa deles dois. Eu posto. Mas eu fiquei muito feliz. E eu criei um vínculo muito grande com o Tiago. Esses últimos tempos. É uma pessoa que eu gosto muito. Tenho carinho muito grande pelo Tiago. E pelo Babau também. Mas eu criei um vínculo muito grande com o Ti. E quando eles dois estavam juntos. Aí eu disse, não. Quando vocês forem pra peneira, vocês vão ficar lá em casa. E eu dei meu quarto pra eles. Ficaram na suíte, meu irmão. No ar-condicionado. E tu no calor da peste. E eu no corredor. E a bicha agordando o corredor. Num colchão inflável. Enquanto o Tiago fazia um tudo ok no meu quarto. Desgramado. Mas amo demais. Cada um seguiu o seu caminho. Curtiram muito. Mas já estão se planejando se pegando. Como é? Porque dessa vez eu estou ajeitando. Mas já já a Mila tá por aqui. E aí quando ela vinha, pode combinar dela vir aqui. Show. Fechou. O Tiago chegou pra mim. A gente... Eu tenho um projeto... Gente, só pra dizer. O Javi, ele não para a boca aqui, viu? Eu tô agotando. Como é ele? Eu tenho um projeto com o Tiago. Que ninguém sabe. Eu vou falar agora. Eu tenho um projeto com a Carlinha ganhada na internet. Eu vendi os produtos e ele divulgava. A gente pediu o valor. E ele tem que vir aqui pra casa pra gente fazer o abatimento do valor do mês. Tudo certinho. Ele falou. Javi, ele... Tô conquistando essa menina. Tô ficando com essa menina. Eu disse qual? No chão. Ele mostrou. Eu disse. Bicho. Bota na sua cabeça. Aí você tem que administrar. Muito bem. Tome cuidado e leve a sério. Ele falou. Sim, eu vou levar a sério. O Carlinha já me falou que não é pra me vacilar e tal. Não é porque o cara solteiro, né? Começar a namorar é uma vida diferente. Aí do nada ele... Eu disse. Tiago, e aí? Vai anunciar não? Ele... Calma aí, pô. Eu ficava puto de raiva, velho. Quando ele tá junto com esse... Viado, anuncie logo. Pô, quero ver. Vocês dois juntos. Porque todo mundo ficava esperando isso. Eles anunciaram, né? A Milha e o Tiago. Milha e o Tiago. Eu lembro que vocês saíram pra beber no canoa em Maceió. Você, a Graciele e o... E ela. Aí eu disse... Eu liguei pra ele. Ele disse... É agora, doido! Tá esperando com o que ele? Calma aí. Eu disse... Não, é agora. Eu tava mais com o peço da Milha. Ele disse que é amiga com ele. Ah, mas a Milha postou fotos... Boomerangues com ele. E o Tiago não. Tiago Medroso. Sim. Aí eu disse... Tiago, é agora, doido! Mas ele realmente gostou muito dela. Sim, eu disse... Agora ele falou... Raviri, calma. Aí eu disse... Ah, vou agarrar de mão essa peça. Não vou apoiar mais não. Aí eu peguei a com ele. Aí ele disse... Terminou aí. Eu disse... Caralho, tá rindo tão bem, velho. É, eles se gostaram muito. Muito. Eu falando do relacionamento do Alê. Eu já pensou. Não, mas... Eles se gostaram muito. Mas não deu certo. Mas eu gosto muito dos dois. E a galera tem que pensar uma coisa, gente. Você tem que parar de botar a idade no meio das coisas. Quando a gente tá morto, não tem nada não, velho. O povo não é porque ele nunca abriu a idade. Não tem nada a ver com a idade, não. Tem nada a ver com o amor. O amor passa todo esse preconceito de idade. Tá vendo, parrudo? Justamente. Por isso que eu tô de 42. Então, Tiago... Inclusive...